Então, fala aí galerinha do Perfect Zard, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, bem curto aí, bem rapidinho, tá? Então, eu já finalizei aí a minha parte na race da Myrin, na race não, né, no evento da Myrin, tá, meu? Minhas metas eram só mesmo pegar level 95, não vou correr pro top, eu tô 11, 11 ou 12 agora, mas não vou mais tentar correr pro topo, tá? Minha meta era só pegar level 95, a Glacial Cascade Saboter deu muito bem, lembrando que ela poderia funcionar muito bem também com Blazing Salvo e Ball Lightning, tanto faz, tá? E eu resolvi de Glacial Cascade por causa da camada defensiva e das outras coisas que eu falei pra vocês, tá? Então, foi bem legal, foi bem divertida, quem não jogou, vocês tem ainda até sexta-feira, dia 11 ainda, pra começar a brincar, tá? Vou mostrar a Batalha dos Sirius aqui rapidão, é uma Batalha dos Sirius 4, bem tranquilo, tá? E aí a gente já finaliza essa parte aqui então, beleza? Vamos lá aqui rapidinho então pra vocês, última parte só aqui da Batalha dos Sirius, tá? Tentando posicionar um pouco das Mines aí, tá? Lembrando que esse daí é um Sirius 4, né, só o primeiro Sirius, então ele começa com bem menos vida, tá? Posiciona bem as Mines aí, tá bom? Nesse momento agora ele tava com Exile aí dentro, então até que foi relativamente tranquilo, você viu que ó, mesmo o Dainon Sirius 4, você meio que tanca um pedaço do Dainon, então não é tão complicado, né? Então deu pra ir bem tranquilinho aí também, então boa sorte aí pra galerinha, tá? Aqui vai tá tentando concorrer pro top 1, tá? Pros tops da Delve aí, tá? Então foi uma batalha bem cegada, Glacial Cascade, tá? É uma das builds assim muito forte, Miner em geral, é um bom starter, tá? Então fica como uma lição também, teve toda uma progressão aí pra galera, lembrando que eu estou jogando solo self-found por opção, então eu não pude fazer trades, eu tive um pouco de sorte, né? Eu acho que a Tremor Hodge não é tão difícil chancear, mas o 6-link é difícil, tá? Eu gastei mais ou menos 600 fuzins aí, 601 fuzins, né, pra conseguir 6-linkar ele, mas ele desempenhou bem legal. Ele funciona sem a Tremor Hodge também, daria pra farmar, daria pra ficar brincando, daria pra ficar conversando e daria pra levar pra frente, tá bom? Então, boa sorte aí pra galera que vai tentar correr pro top 5, tá? E tomara que vocês tenham pego boas recompensas, não tenham pego paredes nem luvas, né? E então, boa sorte aí, em breve vou estar lançando pra vocês os vídeos da Delve então, tá? E aí nós vamos começar a conversar de novo aí sobre alguns planos, beleza galerinha? Muito obrigado aí e até uma próxima gente, falou!